O que é o Espírito Santo? 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 Mas também antes de morte Sempre, assim, me marcou, sabe, esse termo Essa expressão Sempre quando eu leio alguns textos que ele menciona Essa frase, eu digo pra você Que a tradução portuguesa Ela pega sempre leve Porque o termo é escravo É um termo forte Paulo se coloca na posição de escravo Paulo se coloca diante de Deus Como aquele que não tem direito a nada Se não obedecer Assim, eu fico meditando Eu não sei se você fala com a meditação dessas coisas Não sei, às vezes parece que Alguns crentes têm essa consciência De que a vida dele não pertenceu Então você vê ele se entregando De corpo e alma Para Deus E geralmente Deus usa essas pessoas de uma forma Poderosa e soberana Aí você pode citar os grandes nomes Da história do cristianismo Como Tom Lévia Os pulos, Júnior, Saturno São homens que se entregaram sem reserva E foram usados por Deus Ah não, o senhor está falando de pastor Não, não, não E a mãe de John Wesley? Susan Wesley Uma mulher que foi referência Foi uma cheia do Espírito E ensinou os seus 19 filhos A crescerem e amarem ao Senhor Então nós estamos falando somente Que nós estamos chamando a pregar Estamos falando de pessoas Que se entregaram sem reserva Tais pessoas podem declarar com o qual O senhor declarou Servos de Jesus Cristo Escravos de Jesus Cristo Só que muitas vezes Você vê no meio do Evangelho Pessoas que não tem consciência disso Pessoas que jamais faliam Uma oração do tipo Senhor, eu sou teu escravo Diga o que eu preciso fazer Que eu falei Uma oração perigosa, né? Então ela tem medo de fazer Senão pode que Deus não me diminuir Você entende? Então uma mensagem forte Ele começa a ser bispo Dizendo, olha Eu não sou o dom da minha vida Jesus é meu Senhor Eu sou apenas um escravo Ele dá a ordem e eu obedeço Eu penso, irmãos Que todos nós Nem precisamos ter essa consciência Porque senão Nós podemos estar dentro da igreja Se dizer que estamos Vindo a igreja todos os domingos Mas apenas religiosos Que acham que entregaram suas vidas para Jesus Mas é apenas um engoldo É um engano Ela não entregou sua vida Jamais ela abriria a boca para dizer Senhor, eu sou teu escravo Jamais Porque ela sabe que não é Porque ela sabe que ela é só uma religiosa Então, queridos Começa a perceber Comecemos a aprender com Paulo Ele se coloca na posição de um escravo Na posição de uma pessoa Que não tem direito a nada Somente a obedecer ao seu Senhor Que o salvou Amém? Certo? Jesus Cristo, escravo Aí vai dizer A todos os santos É em Cristo Jesus Ok? O que significa santo? Rábios O termo grego é rábios Você sabe Separados por Deus Ou santificados pelo Espírito de Deus Há seis vezes Eu não sei se você já conversou com umas pessoas Há alguns minutos que estão falando isso Para desculpar o fato de ela cometer falhas Ou para ter pecado Ou para ter errado Para poder justificar Ela diz assim Não sou santa não Mas eu não sou santa não Eu falei mesmo Falei Queridos Embora nós erramos Embora sejamos sujeitos a erros A erros E a professora A Bíblia ainda assim Nos chama de santos Amém? Amém? Então você Diz Ah, eu não sou santa não Tem que não justificar o fato Que você seja um pecador Isso é um equívoco Porque mesmo sendo pecadores Nós somos chamados de santos Separados para Deus Amém? Somos santos Somos pecadores Lembre-se Porém redimidos pelo sangue de Jesus Então por mais que você seja falo Seja o mais fraco dos tristes Aqui nessa igreja Eu quero dizer para você Que você ainda assim É chamado pela Bíblia de santo Você é separado Você foi separado Para servir a Deus Então eu começo escrevendo Dizendo que todos Paulo entendia que todos Naquela igreja Eram santos Paulo entendia que todos Naquela igreja eram separados Eram pessoas santificadas Para agradar Deus Para servir a Deus E a gente sabe Que esse termo Implica muitas coisas Ser separado Vai requerer de nós Irmãos Renúncia de muitas coisas As pessoas muitas vezes Enfocam a questão Do cristianismo Enfocam a questão Dos milagres A questão das conquistas Eu posso ser corado Em Jesus Eu posso ser Repente Mas ela se esquece Da sua ética O andar O andar de espírito Nós falamos Espece que o cristianismo É uma religião Podemos assim dizer Que requer O divino De separação Exclusividade Total Para servir ao Senhor Por isso Paulo começa a dizer Na esquema de seu pílpido Dizendo que eles Eram santos Separados do mundo Para servir a Deus Amém? E eles eram santos Em Cristo Ok? Detalhe importante Nós somos separados Em Cristo Não é por você mesmo Por você mesmo Por mim mesmo Nós não conseguimos Ser santos Num mundo tão corrupto Não é verdade? É em Cristo É pelo poder de Cristo É pelo poder do Espírito Santo Que nós conseguimos Ser separados Desse mundo É que nós conseguimos Ver todas as pessoas O mundo em si Se entregando A promiscuidade Se entregando ao erro E você Permanecer Fiel a Deus Convigo da sua fé Por isso Ele vai ser santos Em Cristo Ok? Ele vai ser Inclusive Bistos E Diáconos Que vivem em Filips Você percebe Que Filips É uma igreja Já madura Porque nessa igreja Nós tínhamos Bistos Que são supervisores Dos ministérios A função Anticipal Assim Que é um piscucinta Refere-se A um indivíduo Que ele Cuida Supervisona A palavra Bistos Bistos Que significa isso Supervisor De outros Pastores Então nós tínhamos Em Filips Bistos E tínhamos Diáconos Que refere-se A os indivíduos Que serviam No ministério Serviam Serviam O Senhor Naquela comunidade De fé Existem teólogos Estudiosos Liberais Que vão dizer Que não foi Paulo Que teria escrito Felipenso Porque Eles acham Improvável Segura-se Estão Os liberais Eles acham Improvável Logo Na primeira geração De crentes Os anos 60 Já ter visto Eles acham Que era Uma função Muito avançada Para a igreja Improvável Então alguns Perudidos Acreditam Que não teria sido Paulo Que teria escrito Mas isso É a opinião De teólogos Liberais Que não tem compromisso Com o Espírito Santo Nem com a igreja E o campeamento Que tenha sido Apóstolo Paulo Que tenha escrito Só que Quando se fala De bispo Normalmente Nós imaginamos O que? Temos uma visão Do presente Do que a gente vê hoje Você imagina Os Miguel Imagina Os bispos De hoje Uma igreja De mil menos Dois mil menos Claro que não Meu irmão Aqui as igrejas Naquela época Eram nas casas Perfeito? A igreja Começou nas casas É possível Que quando Você refira Que é bispo Talvez um homem Simples Que um pouquinho Mais maduro Na fé Supervisionasse Dois pastores E duas congregações E duas casas Então tente imaginar Isso como algo Avançado Improvável No tempo de Paulo Mas ainda Assim não deixava De ser o que? Um bispo Amém E diáconos É claro Diáconos Nós temos Desde o início Da igreja Comitivo Seu abenhaço Capítulo 7 A instituição Dos diáconos Um deles Era o famoso Estevam Amém Então A igreja de Nova Vida Ela é uma igreja Episcopal De bitumina Episcopal Quando te perguntaram Você que vem De a cintura de Deus Você que vem De igreja batista Que não tem De ser Episcopal Ok Você estranha Um pouco isso Mas quando na igreja de Nova Vida Não tem presbítero Não tem evangelista Existe igreja De várias funções De vários casos A Nova Vida É bem simples A hierarquia Da Nova Vida Porque ela é baseada No sistema de igreja No sistema de igreja Então nós temos O membro Nós temos Os cobreiros Ou os ciares Ou os introdutores Todos os nomes Estão valendo Que ajudam Tiram ofertas Tiram uma portaria Perfeito E logo em seguida Que foi o meu caso É um exemplo É um exemplo Mais simples E aqui Presbítero Presbítero de pastor Chamava-se de presbítero Chamava-se de ancião Ok Então não havia Essa distinção Como é que eu vejo Por exemplo Sinto na Assembleia de Deus Por respeito por ela Ela trabalha com Mendo Obreiro Auxiliar de trabalho Depois vem Diálogos Depois vem Presbítero Presbítero da Assembleia de Deus Tem um certo Estato Que ele prega Nesta ceia E depois Ele vem Um evangelista Na Assembleia de Deus O evangelista Tem um Estato De pastor Auxiliar Depois ele vem Um pastor titular Percebe Mas As danações Elas tem sua liberdade De aceitar O nosso tipo de hierarquia Por exemplo Aqui Ele saluda Saluda A igreja de Feliz E ele vai dizer Olha Os santos que estão Em Cristo Jesus Inclusive Os santos membros Inclusive Bistos e Diálogos Ele está separando Dividindo ali As hierarquias Dentro da igreja Ok Versículo 2 Graça E baixe A vós Outros A parte De Deus Nosso Pai Do Senhor Jesus Cristo Graça e Paz Esse é um cumprimento Padrão de Paulo Graça e Paz Eu acho muito bonito Esse cumprimento Outras igrejas Usam a paz Do Senhor Jesus Cristo Referindo-se Ah, pastor Também não Questão de costume Por que as igrejas Só falam Pai do Senhor Se baseia no contexto Onde Jesus ressuscita Aparece entre os discípulos Dizendo Paz Seja convosco Paz Paz Cristo Não tem nenhum problema Por exemplo Eu tenho o costume De dar graça e paz Porque o costume De Paulo Cumprimento padrão De Paulo Se você me der Pai do Senhor Não vou te repreender Nem te censurar Tem pastores da nova vida Que seguem Seguem a risca A costura da nova vida Porque o Bispo Moberto Não dava nem graça e paz Nem para o Senhor O Bispo Moberto Fundador Só dizia Deus te abençoe Rica E abundante Né É É É É É É É É É Pai do Senhor Talvez Ele te Chame a atenção E diga Deus te abençoe Querendo que você Deixe de usar Um hábito Assembleano Eu não Eu deixo você à vontade Quando você fala Pai do Senhor Graças e paz Você pode me dar bom dia Deus te abençoe Pastor Amém Querido Acho que você tem que ter Essa liberdade Mas Por exemplo Graças e paz É um imprimento padrão Do Apóstolo Paulo E fala muito Sabia É um cumprimento Que nos traz Ensino Ok É Por exemplo Graças e paz É como se o Apóstolo Paulo Estivesse lembrando Aos irmãos De Filipe Acerca do relacionamento deles Acerca do relacionamento Que eles tinham com Deus Os irmãos de Filipe Que tinham graça de Deus Em suas vidas Sim Tinha uma parte de Cristo Sim Então na verdade Eu não cumprimento O irmão De graça e paz Meu irmão Eu estou lembrando Ao irmão Em forma de cumprimento Que a graça Que é o favor E merecer de Deus Está sobre você E sem essa graça Você não pode viver Estou lembrando Para você Somente a paz de Jesus É que nos dá condições De caminhar no mundo Desse tão tenebroso Como ele Graça e paz Ou seja Favor de Deus E a paz de Cristo No seu relacionamento Com ele A partir de hoje Você tem Então até Até cumprimentando O Apóstolo Paulo Ele ensinava Amém E essa deve ser A função do pastor O discipulador Eu li um livro De um certo pastor americano Que ele falou Que uma das coisas Que ele mais gostava De fazer com os homens Da igreja dele Era pescar Porque os Estados Unidos Tem aqueles lagos Aquelas cabanas Você viu Nesses filmes E ele dizia Irmão Não era só O fato Pegar peixe Para comer Não era isso Que eu ia com eles É porque Eu tinha a oportunidade Da pescaria Para bater papo Com eles ali E discipular Ele sem perceber Falava uma besteira Uma declaração Bem madura Eu tudo consertava Eu te corrigia Na palavra Eles nem percebiam Que estavam sendo Ensinados E discipulados Por mim Naquele momento De lazer Muitos pastores Às vezes Vem na sua igreja Com os homens A sua igreja É futebol Igrejosamente Na igreja de futebol Ensinando com os homens Eu tive também A minha vida Não como pastor E às vezes Apareceram Não crente E o que nós fazíamos Até mesmo Para passar A saúde de Deus Nós fazíamos Uma oração Antes de começar Do futebol Então a pessoa Que não era crente Ela tinha que Dora Então às vezes Me dá uma Qualidade de orar A minha graça É evangelística Senhor em nome de Jesus Paz nos livre Das entradas fortes Daqueles caras Mais Do cultivo Senhor Abençoa Os que estão Nos visitando aqui Para ser futebol Para ser um ambiente Lazer Eles não são Crentes ainda Mas a pessoa Fazer uma obra No coração Hum Em forma de Discipular Então todos os momentos Deus dá Uma oportunidade De edificarmos Discipularmos Alguém Amém Paulo nos ensina Isso Até um cumprimento Graça E paz O favor De Deus Que seja Sobre a vida E a paz Que seja Sobre você Amém Eu não sei Se você vai Tomar Para você Esse cumprimento Como um cumprimento Que você vai Passar a usar Mas fique à vontade Amém Saiba que é um cumprimento Do apóstolo Paulo Que vai Para nos trás Ensino Ele vai dizer Que a graça A paz Da parte De Deus Nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Ok Então a primeira Que ele cita Deus Pai E o Senhor Jesus Porque ele entende Que tanto A graça Quanto a paz Ambas as bênçãos Provem De Deus Graça e paz Ambas as bênçãos Provem Tanto de Deus Pai Quanto do Senhor Jesus Amém Paulo Temos aqui Manifestação Da Primeira Segura Pessoa Da Santíssima Trinidade Graça e paz Se você disser Para alguém assim Olha Jesus te dá graça Meu amado Jesus te dá paz Está correto? Bíblicamente? Sim Se você disser Olha O Deus possível Criador dos céus da terra Pai de Jesus Cristo Ele está te dando Graça sobre a tua vida O favor dele está sobre a tua vida E a paz dele Você está certo? Amém? Você está correto Porque nós temos paz com Deus Mediante a fé em Cristo Jesus diz palma Olha só que interessante Amém? Vamos aprender Analisando versículo por versículo Verso 3 Ele vai dizer assim Dou graças ao meu Deus Por tudo o que recordo De vós Olha só que interessante Amém Eu sou grato Estou dando graças a Deus Por tudo o que recordo De vós Amém Aonde que é É Palmeiras Chega em Filipos E Filipos é uma cidade Onde ele sofre Só que assim são O nome é da cidade Perfeito? Só que me chama a atenção O Paulo Que está escrevendo Na prisão E se recorda Dos irmãos Mas ele Não fica citando Os momentos difíceis Ele não fica citando Os momentos Onde ele chorou E ficou Isso é a história da alegria Ele não fica recordando Das perseguições Em si Mas ele fica recordando Do fruto Que ele obteve lá Que foram as almas Que se renderam ao Senhor Jesus Então Paulo O prisioneiro do Senhor Estava na prisão De uma carta E ele diz Olha Estou dando graças a Deus Agora Porque eu estou me lembrando Me recordando os irmãos O que fazia o homem Dentro de uma cela De um cárcere Dois anos atrás Se reconhecer E agradecer a Deus Foi por aquela igreja Por aqueles irmãos Era o fato De ter sido usado Por Deus Para que aquelas pessoas Viessem a conhecer O Senhor Jesus Então quando ele Lembrava de Filipe Ele lembrava Do fruto Que ele deu Naquele lugar Que foi o fato De falar de Jesus E pessoas Que viviam Uma cultura Que era com o humano Viviam na imoralidade Na ilabria Tais pessoas Se tomaram santas Se voltaram Para o Senhor Então ele na prisão Quem consolava Paulo O que que consolava Paulo O que consolava Paulo É saber Que ele pregou Evangelho E que as pessoas Estavam vivendo Para Deus Naquele momento O que que Consola você Irmão O que faz você Dar graças Ele deu graças Pela vida Dos irmãos Só de recordar Só de lembrar Daqueles irmãos Que viveram Que estavam vivendo Para Deus Naquela cidade Ele se alegrava O que que nos faz Dar graças As vezes tem Tem crente Que ele só está alegre Só dá graças a Deus Se tiver o dinheiro Na conta dele Ele só vai Graças a Deus Se ele conseguiu Pagar as contas Se ele não Conseguiu pagar as contas Aquele mês Ele chega na igreja Emburrado Se ele é feliz Ele chega Todo burrado Enchateado Briga com todo mundo Porque não está Conseguindo vender Porque não está Conseguindo dinheiro Acorda de mau humor Fala com ninguém Que isso não Se você não tem dinheiro Você não consegue Dar graças Porque o dinheiro chegou Que tal você dar graças Porque você é Santo de Deus Que tal você dar graças Porque você pertence A uma igreja Que tal você dar graças Porque Jesus Morreu na cruz Para você Humanamente Falando irmão Você dentro de uma cela Dentro de uma cadeia Fétida Você não tem nenhum motivo Para cantar Para louvar Nem para dar graça É a classe de Paulo Se hoje as cadeias São sumumanas Imagina um cárcere Em uma cadeia Dois anos atrás Não existia Electricidade Não existia Fogão Para fazer comida Hã? Como que era comida Irmão? Como que era A água Que era servida Para Paulo? Mineral? Água mineral Da Nestlé? Um litro e meio Já eu já Tem gente que sobe A água mineral Da Nestlé Deve ser bom É Daroninho A marca que Fabrício Daroninho Fabrica Água mineral Na Nestlé Era essa água A comida A comida dele Não era zera Nem tinha insetos Na cela dele Rato Não tinha Nem barato Pessoas não morriam Do lado dele Os soldados Recolhiam na hora Para que houvesse Um ambiente de pesa Era isso? Rapidamente Os soldados Não recolhiam Se não morriam É isso ou não? Se você quer saber Deixava um defunto Aparecer lá Depois de um mês Que retirava Um consegue dormir Comido lá De um cadáver Chegando a um Bem lá dentro Pois é É mais ou menos assim Que os presos eram tratados Mas esse mesmo Paulo Escreveram uma carta Para pastorear a igreja Ele disse Graças a Deus Graças a Deus Porque eu me recordo De vocês Não me recordo Do sofrimento As perseguições Que eu sofri Feliz Mas eu me recordo Da maneira Como vocês Receberam o Evangelho Então querido Nós temos que buscar Dar graças a Deus Por tudo que temos Recebido e visto Na parte de Deus Porque se você não tiver Esse coração aqui de pau Você vai ficar Sendo um crente Sabe? Carro crudo Num morando de amor O dinheiro não chegou Se eu tenho que pagar O cartão Você vai cair na mão Não conseguiu Colocar de carro Vai ficar murmurando Esse carro aí Belinho Vai ficar reclamando Eu consigo comprar um novo Está doente Está vivendo de quase remédio Não conseguiu a cura Se você não encontrar Outros motivos Para dar graça a Deus Vai ficar dizendo Por que que deu a minha cura? Se Deus poderoso Se Deus poderoso Estou ouvindo De oração Para quem está? Vai ficar reclamando Paulo encontrou Motivos assim Que muitos de nós Não encontraríamos Ele estava dando graças a Deus Porque recordava Dos irmãos Quando você lembra De alguém Você dá graça Aliás Paulo tinha tido Como eu falei para vocês Momentos difíceis Infinitos Perseguições E o interessante Geralmente Você não dá graça a Deus Por situações Adversas da vida Normalmente Nós queremos esquecer Normalmente Nós queremos esquecer As fases difíceis da vida Porque quando a gente lembra Dói As fases difíceis Quando nós nos lembramos dela Dói Dá uma certa revolta Tem gente que fala Não, não importa Eu não quero nem lembrar disso Paulo Ao lembrar Os irmãos que feriram É claro que ele também lembra Da obsessão Do que ele sofreu Mas ele consegue Separar as coisas Amém? Ele conseguiu focar Somente O fruto que ele produziu Que foi um das almas salvas Surgindo aí Na igreja de feridos Amém? Muito bem Verso 4 Fazendo sempre Aí Com alegria Com alegria Com alegria É a pista da alegria Fazendo sempre Com alegria Súplicas Por todos vós Em todas as minhas Orações Queridos Queridos Eu vou o seguinte Evidência de maturidade E espiritualidade Se dá quando temos prazer Em alegria De interceder por alguém Veja só que Fazendo sempre Não era de vez em quando O apóstolo Paulo I Não era o intercessor De final de semana O apóstolo Paulo I Não era o intercessor De vez em quando Era sempre Fazendo sempre Geralmente Constantemente Isso De má vontade É isso, irmão? Era de má vontade Chateado Faço até sempre Mas muito chateado Não Fazendo sempre Constitulamente Com alegria Súplicas Orações Em favor Dos irmãos Olha só, querido Interessante Então como é que você percebe, meu irmão? Que você está namorrecendo um pouquinho na fé Quando é que eu percebo Que você já tem um passo além É quando você se pega Intercedendo por outros Lá na igreja do pastor Do pastor Graus Lá na nova vida de Éden Que são os anos de Tentí Eles não têm muito de oração Como o nosso Na terça-feira Como tem na Faiete Não tem um desprezão Eu tenho Ele Corro o mesmo porque ele Trabalha com um advogado Então ele fica Segunda, terça e quarto No escritório dele Lá em Botafogo De advocacia E ele fica lá Ele tem um apartamento lá Então ele mora Em Botafogo Segunda, terça e quarto Quando é quinta-feira de manhã Ele vem para São João Então a casa alugada em São João Na qual ele fica De quinta a domingo No qual ele vai se dedicar Integralmente à igreja Então como é que a igreja Lá, quando ele foi para lá O que ele fez? Ele não teve um culto de oração Terça-feira, dezenove e trinta Como na maioria das igrejas da vida Ele colocou um grupo De intercessão Ele escolheu um diálogo E colocou um diálogo Para ficar responsável Nesse grupo de oração Não seria um culto oficial Mas seria um encontro de oração Cidade tarde Então quem vai aparecer lá? Geralmente tem irmãs Que são irmãos aposentados As donas de casa Irmãos talvez Que são plantulistas Irmãos que trabalham Só no período da manhã Conseguem estar lá Três horas da tarde Então, irmãos O pessoal vai E lá eles têm vários motivos de oração Não é um culto oficial Um louvor Com fé É um grupo de intercessão Deixe o pessoal à vontade Olha, está aqui para você ver Acho que ele entregou Para o nosso entrega A responsabilidade do diálogo E acontece lá E ele vem quinta-feira E faz o culto de quinta-feira maior Como o nosso Dezenove e trinta Então, irmãos Mas bem Lá tem um grupo de intercessão Não significa que nós Aqui nessa feira Nós não façamos o quê? Intercessão Nós fazemos, sim ou não? Oramos um e um Com os outros Oramos pelas nações Oramos pelos presidiários Oramos pelos doentes Oramos pela cidade Nas autoridades E tal Estamos intercedendo Mas ali O nosso trabalho dele Colocou desta forma Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina É que a intercessão Precisa ser efetuada Com consistência Sempre Não é de mês em quando Não é só terça-feira Não é intercessão dele Na terça-feira Sempre Você percebe Que você está madurecendo Na fé Quando você se pega Diariamente Nas suas orações No seu devocional Na sua casa Orando pela igreja Orando pelo seu pastor Orando pela família do pastor Orando pela denunação Orando pelos bíblicos Que você nunca viu pregar aqui Você vai conhecer agora Onde eu vou ler Você conversa com os bíblicos E agora Vou tentar achar Um espelhão Que vem pra ver aqui Ele esteve aqui uma vez Só pregando No aniversário Número 1 Da igreja da tua vida Aqui Primeiro ano A igreja não tinha nada Estava montelhada Feia Ele esteve aqui Vou tentar chamá-lo Com antecedência Porque tem uma fila Tem que entrar na fila Ná os pastores Que fazem essas igrejas Chamam ele Tem que chamá-lo com antecedência Três, três, quatro meses antes Não tem vaga Não tem vaga Então queridos A intercessão Tem que ser feita Com uma alegria E sempre Então você começa A demonstrar a unidade Você olha e se pega Orando e intercedendo Para a sua igreja Para o seu pastor Para os irmãos da igreja Intercedendo pela nação Orando pelo Temer O Temer merece a oração Talvez você não aprove A política dele Mas que ele merece A oração dos crentes Merece Qualquer pessoa merece O mais canalha Que ela seja O mais bandido Que ela seja Todas são dignas De misericórdia Todas são Aulas do amor de Deus Ele diz Alegria e súplicas Por todos os vós Em todas as minhas Querido Era sempre Era com alegria E não eram Nas orações de domingo Eram em todas as orações Você consegue imaginar A primeira vida de oração Em qual, irmão? A gente não tem essa noção Ele não diz Especificamente Nas suas epístolas Olha, irmão Faça como eu Acorde seis da manhã E faça a sua primeira oração Três horas depois De nove horas O Paulo de Julelão Chega E olha como eu Você também não vai ver A recomendação do tipo Meio dia Se você não orar Tu é um filho do capeta É hora do almoço Três horas da tarde Você não vê isso O que você deve ver Paulo dizendo, irmão? Orar e sempre Me deixa bem vago, né? Me deixa amar Mas ao mesmo tempo Dizendo Que o crente Precisa ter vida De oração Eu sabia que Cada pessoa Tem um cotidiano Diferente O meu dia É diferente da irmã O dia da irmã É diferente do irmão Cada um tem uma estratégia De dia Tem pessoas que começam Que acordam cedo Faz café da manhã Cinco horas da manhã Outras não Atua café dez da manhã Quem está certo Quem está errado Ninguém Cada um tem a sua vida Seu estilo E está dando certo Para quem acorda dez E está dando certo Para quem acorda cinco Também, irmão? A que acorda cinco Não fala mal De quem acorda dez Quem acorda dez Não fala mal De quem acorda cinco Geralmente Quem acorda cinco Vai dizer Quem acorda dez É preguiçoso Não, 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 não Diferente Você não sabe O que ela ficou fazendo Até a noite três Da manhã Sabe se ela ficou Tomando conta de criança De não te mamar Até a noite três Da manhã Então fala De quem acorda dez Amém, irmão? Que acorda cinco De quem acorda dez De quem acorda dez De quem acorda dez Mas cada pessoa Tem um estilo de vida Então Paulo Entendia isso, irmão Paulo sabia disso Então ele não coloca Nada específico Ele só diz o seguinte Mas irmão Orai sempre Então Partindo desse entendimento Nós aprendemos Que a porta do Paulo Devia ser um homem Obviamente De oração E o interessante É que ele foi orável E intercedia com alegria Pelos irmãos Filipes Sempre Com alegria Em todas Não era em algumas orações Então veja bem O que nós estamos aprendendo Aqui nessa manhã Que todas as suas orações Que você fizer A não ser quando as vezes Você olha por dia Você para para abrir a boca Para falar Talvez você olha Em pensamento No dia Está dirigindo Está no ônibus Você está ligado Com Deus Mas de parar Para abrir a boca E fechar os olhos Ali no seu emocional Não sei se você tem esse hábito Mas você está aprendendo Nessa manhã Que em todas As nossas orações A oração intercessória Precisa fazer Parte Geralmente a gente olha O que é pedir Ah Senhor Me abençoe Eu vou dar um emprego No nome de Jesus A situação está difícil Eu vou dar um ponto Mas nós não temos Hábito até aquele momento Dizer também Senhor Também oro Pela minha igreja Senhor Também oro Pelo ministério Lá do nosso pastor Senhor Também vai começar Usando o pastor Na palavra Para ganhar muitas almas Para o reino Hum Não temos esse hábito Senhor Aquela irmã que me procurou Naquele domingo à noite Está passando um momento difícil Na sua casa Com a sua família Senhor Eu estou lembrando De ela Em nome de Jesus Visita a irmã agora Senhor Abençoe o casamento dela Paulo está nos ensinando Que nós precisamos ser intercessores Precisa ser sempre A nossa intercessão Precisa ser sempre Com alegria E em todas as Orações Amém querido? Muito bem Estamos lá Verso 5 Ele vai dizer Pela vossa cooperação No evangelho Agradecer a Deus Pela vossa cooperação No evangelho Desde o primeiro dia Até agora Confere aí Sua versão Amém? Sim Pela vossa cooperação No evangelho Desde o primeiro dia Até agora Interessante irmãos Essa palavra Cooperação Ela foi uma Uma má tradução Da sociedade Pico do Brasil Por quê? Porque a palavra Original é Comunia Comunia Você traduz por Comunhão Ou participação Ou compartilhar Isso deveria ter colocado aqui Comunhão Ou compartilhar Ou participação Mas tudo bem Vamos tentar entender aqui Pela vossa cooperação No evangelho E usando essa palavra aqui Essa tradução Nós podemos entender Que Paulo era grato Pelo fato Dos irmãos Terem auxiliado O apóstolo Na propagação Do evangelho A maioria dos comentários Que eu consultei Os estudiosos Dizem que Talvez Paulo Estivesse referido Ao fato Da igreja de Filipe Ser uma igreja Abençoadora Financeiramente Ela abençoou Muitas vezes Paulo Com dinheiro Sustentando Paulo Ok Paulo Diferentemente Da igreja de Coríntio Ao recusar Na ajuda de Coríntio Paulo em relação A filhos Ele aceita Ele aceita A oferta Que é dada Para o seu ministério Então talvez O apóstolo Paulo Estivesse aqui A agradecer A Deus Pela cooperação Pela ajuda Financeira Que ele recebeu Dos irmãos Mas eu penso Que seja mais do que isso Irmãos Paulo Diferentemente Da cidadão Somente Porque recebeu A ajuda financeira Da igreja Muito mais do que isso Uma igreja Ajuda o seu líder O seu pastor De várias formas Amém E como eu falei aqui Uma das formas É irmãos De uma igreja De uma comunidade local Ajuda o seu pastor Evangelizando Ganhando almas Discipulando Uns aos Aos outros Uma igreja Ajuda o seu pastor Quando o indivíduo Tem a preocupação De aprender mais Da palavra O que? Para que aprender mais? Já estou aprendendo Eu estou falando Aprender mais Para ser capacitado Para falar Do amor de Deus Para ganhar almas Para Jesus Quando uma pessoa Chega pela primeira vez Eu fico aqui agoniado Porque eu fico observando Que se altera Do ponto Alguém vai abordar O visitante Porque eu pregui aqui Mas quem tem Esse contato final De abordar E tudo bom Você vai perceber Se a pessoa gostou Se não gostou Se ela pode voltar De novo ou não Tudo bom Mas as vezes A pessoa vai soltar Eu vim da IPCHD Eu vim da Nova Vida No Rio Para aqui Para a igreja Vai soltar alguma coisa Então a recepção É fundamental A recepção E a parte final Do culto Que as vezes A gente aborda O freio dos jovens Aqui não deixa Não deixa O jovem Perceber com o jovem Os jovens aqui Nos últimos cultos Fale para o Mateus Pega os jovens Cerca eles Não deixa eles embora Não Aí eu anunciei Que eu teria O encontro dos jovens Aviçado Eu tinha os jovens aqui Pela primeira vez Na quinta-feira Eles vieram ontem Vieram ontem Coopera Com o evangelho Coopera Olha só Desde o primeiro dia Até agora Olha só Chegou-se isso Meu irmão Como um crente Realmente convertido Ele mantém o interesse Nas coisas de Deus Desde o primeiro dia Da sua conversão Quanto tempo você tem de crente Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você tem de crente? 5, 10, 15 anos? É bom A pergunta que eu faço para você Para você meditar Refletir Nessa manhã De dia das mães Qual é o teu interesse? O teu interesse das coisas de Deus É o mesmo Desde o primeiro dia Que você se converteu? Ou não é mais o mesmo? O Paulo está dizendo Que a gente de filipos Ela mantinha um interesse Para as coisas espirituais Desde o primeiro dia Até agora Eles cooperavam Com o evangelho Desde o primeiro dia Que eles viram O apóstolo Paulo Por que ele fala isso? Porque a nossa inclinação A tendência nossa É perder esse fogo inicial O que chamamos de perder o primeiro? Amor Ok? Se você não fizer A manutenção da fé A manutenção da salvação Desfriar-se É natural Desfriar Perder o interesse Pelas coisas de Deus Perder o interesse Pela palavra de Deus Irmãos, o Senhor Louva o Senhor Porque quanto mais Eu estudo a palavra Mais eu sou melhor possível Às vezes eu estou preparando Mensagem sozinho Fico horrível Aleluia Glória a Deus Às vezes eu procuro assim Para compartilhar com a gente Aí assim Você está fazendo outra coisa Ela não vai entender Porque eu estou rindo Mas é muito legal O que pensa Deus está revelando Querido, louva a Deus Porque depois de 25 anos de crente Eu ainda me negoci Já eu leio a palavra de Deus Eu não posso Perder o interesse Nas coisas de Deus Paulo louvava a Deus Porque em vez de filipos Mantido o mesmo interesse Desde o primeiro dia Até agora Amém, irmão? Há uma postagem No Facebook Rodando aí No pastor Hernando Giasdor Nós colocamos aí Na parte da igreja Essa semana Ele falou O pastor que não gosta de ler Não pode ensinar Porque cessou de aprender Quem viu a postagem Essa semana aí Só assiste Outras pessoas viram Também Mas esqueceu E uma verdadeira O pastor Que não gosta de ler Ele diz assim O pastor que não gosta de ler Ele não pode Não pode ensinar Ele diz assim Ele errou de vocação Quem para de ler Quem para de aprender Deve cessar de ensinar Mas não é verdade, irmão? Eu fico para morrer Quando eu vejo pastores preguiçosos Eu estava conversando Com o Fabrício Já com o Jair Essa semana Fui lá conversando Ele voltou, né? Para trabalhar na loja do Jair Para o Evangelho A gente começou a ouvir essas coisas, né? Aí ele falou assim O pastor antes O gerente da loja É evangélica Ele fica dali de Nove da manhã Até sete da noite Até dancrente Pastores Então ele conhece a pastora Toda era do ano Aí ele falou assim Parece brincadeira Mas o que eu ouço Às vezes vem um pastor aqui Ele me recomenda o livro Eu vou lá recomendo Aí ele vê o livro um pouco grosso Aí o pastor fala assim Para o gerente da loja Ah, não Muita páginas Não tenho toda uma filhinha Não, eu detesto ler Tenho paciência para ler Eu falei O que? Você está falando de crente comum? Ele não Eu sou de pastor Aí o Fabrício Vem aqui para outra sessão de livros Com 100 páginas E 80 páginas Porque o pastor disse Que é pastor E não gosta de ler Aí ele fica me perguntando Como é que estão as ovelhas Desse camarada Eu fico preocupado Eu tenho curiosidade Para assistir uma mensagem De um cara dele Se eu tenho curiosidade Tu tem curiosidade? Só para observar o nível Não, não dá para ter um livro aí Me dá um livro mais frio Porque eu não gosto de ler Pastor, meu irmão Gostar de ler Como disse o pastor Armando de Eló Cessou de aprender Cessa de ensinar, meu filho Para de ensinar Não pode Será que o interesse É o mesmo no primeiro dia, irmão? Pelas coisas de Deus? O apóstolo Paulo Estava alegre Estou feliz Estou feliz Porque vocês compram O evangelho O interesse de vocês Desde o primeiro dia Desde o primeiro dia Que eu perdi para vocês Se demonstrar o interesse Das coisas de Deus Estou alegre Estou feliz Graças a Deus Porque o interesse Não merece o mesmo Até agora Deus quer que você Meu irmão Mantenha o interesse Aquelas coisas do alto Não perca o interesse Das coisas de Deus Até a igreja Eu tenho visto algumas pessoas Infelizmente Começando muito bem Estavam aqui terça-feira Estavam aqui quinta Estavam aqui no dia de manhã E se envolviam Com as coisas de Deus Estou percebendo Estou percebendo Que está Sabe Perdendo o interesse Eu só estou observando Se eu chegar para ela Para ver o casal de viado Ela vai dizer Não, está tudo bem, pastor Como sempre Está tudo bem Mas O culto domingo à noite É o único culto Que a pessoa vem Não se envolve com mais nada Estou preocupado Mas se você for conversar E se assim Minha irmã Minha irmã Você está se desviando Percebe ou não? Vai dar aquele sorrisinho amarelo Porque eu paro Durante a semana Eu não tenho tempo Na meia de manhã Então só vem isso na noite Perdendo o interesse Está perdendo o interesse Para as coisas de Deus Nunca percebeu São pessoas Que não se resolveram Não é? Está chateada com quem? É com o pastor? Está chateada com quem? Com o diabo? É com a juventude? O que é mais Tempo e o brilhão? O que está sendo correndo Na hora de acabar o culto? O que é o brilhão E meter o pé e ir embora? Tudo o que é mais Conversar com ninguém Em culto? O que? As postagens No Facebook Não tem mais fotos Suas com os irmãos Da igreja Querido Você vai matar Eu estou vendo isso Há anos, meu irmão É o primeiro passo Para a pessoa sair da igreja Sair da comunhão Ela não tem mais prazer De estar na casa de Deus Não tem mais prazer De conversar com os irmãos Significa que o interesse Entre demonstrando No primeiro dia Nos primeiros momentos Da conversão Se perdeu Diferentemente da igreja de Filipos Paulo estava feliz Paulo estava alegre Pela vossa cooperação No evangelho Desde o primeiro dia Eles estavam a ver Sobras de Deus Desde o primeiro dia Que eles se converteram Eles se lançaram Nos braços de Deus Então não perca o interesse Nas coisas de Deus Amém, queridos? Não perca Mantenha a chama Mantenha o amor Pela palavra Amor, ame estar na casa de Deus Ame meditar na palavra Desse Deus Amém Ame buscar Faça o Senhor Ame estar na comunhão Com a igreja Com o corpo Infelizmente muitos crentes Se acham tão santos Que não podem mais ter comunhão Com os carnais E pra ele Todos aí Toda igreja é carnal Aí se esgola Se acham santo o suficiente Não podem ter comunhão Com ninguém Ocrisia, né? Porque ele é tão pecador Quanto o outro Não está entendendo Que Deus Fica a falar Como Deus trabalha Na igreja Então só repetindo aqui Meu irmão Essa questão aqui Um crente realmente convertido Não tem interesse Pelas coisas de Deus Desde o primeiro dia Da sua conversão O interesse em si O mesmo Até Jesus voltar Amém, irmão? Não perca o interesse Pelas coisas de Deus Não perca o interesse Verso 6 Pra gente poder Corar Estou 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 Estudando E certo De que aquele Que começou Boa obra Em vós Há de completá-la Até ao dia De De Dê-me na nossa vida. Deus não deixa as coisas pela metade, amém, irmão? Deus insuma a obra na tua vida e Ele vai completar, querido. A obra que Deus insumiu na minha vida, na tua vida, Ele vai completar, Ele deixa as coisas pela metade, no meio do caminho, Ele vai completar. É claro, você precisa corresponder, amém? Essa comunhão maravilhosa. Você precisa se meter diariamente para que Ele opere essa grande obra na tua vida. É possível, há possibilidades de um indivíduo estar na igreja e Ele não permitir que o Espírito Santo conclua essa obra. O Espírito Santo até iniciou, mas muitos crentes querem viver para si mesmo e Ele não permite que o Espírito Santo conclua essa obra. Ele quer tratar os planos e propósitos dEle e Ele impede que o Espírito Santo haja, tá? Comprar um propósito dEle na vida do indivíduo. É o que é de carnal, né? Ele vem à igreja, ele vem religioso, mas Ele não permite que o Espírito Santo conclua essa obra. Até iniciou essa obra, consponenciar. Mas no mesmo caminho, o sujeito se fecha para Deus, cauteriza a mente, fecha o coração das coisas do Espírito, tá? Perde o primeiro amor. O Espírito Santo quer, na verdade, Ele quer trabalhar, mas o Espírito Santo não força ninguém. O Espírito Santo não violenta ninguém. Diz uma canção antiga, há um doce Espírito aqui. O Espírito Santo é doce. O Espírito, veja bem, o Espírito é santo, então não violenta ninguém. Diferente do demônio, o demônio toma o corpo da pessoa violento, faz lanchão, faz ela babá, ter reações como se fosse um bicho, o demônio faz isso, mas o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo não violenta ninguém. O Espírito Santo, Ele vem sobre o crente e Ele espera que esse crente esteja com o coração aberto e vai dizer, Senhor, ele vem aqui, usa-me. Aí Ele vai e age na tua vida. O Espírito Santo quer ver você e quer perceber em você o coração disposto a submeter a Ele. Foi o que eu falei na quinta-feira, cara. Deixe-me assumir o controle da tua vida. Aquele que começou a bala, a pauta se referir ao Espírito Santo, que iniciou uma obra de transformação, uma obra de santificação. O Espírito Santo iniciou uma obra de santificação. Filipenses 2,15, depois nós vamos ler também isso, ele vai dizer sobre desenvolver a salvação. Ok? Iniciou um processo de santificação, de crescimento espiritual. Ok? Então, a obra é uma jornada. Costumo dizer que a vida cristã não é uma corrida de cem metros rasos. A vida cristã não é uma corrida. Maratona. Quantos quilômetros compõem uma maratona? Você lembra? Quarenta e dois quilômetros. Existem as corridas de meia maratona, vinte e um quilômetros. Mas a vida cristã é uma maratona. Não é uma prova de velocidade. A vida cristã não é uma jornada para ver que ele chega mais rápido. É uma prova de resistência. Resistência. A vida cristã você tem que ir, poupa a poupa, vivendo um dia de cada vez. acreditando que essa boa obra vai concluir na nossa salvação no final de tudo. Amém? Ali vai dizer, começou a obra em voz, em voz a de completar, até o dia de Cristo. Esse dia maiúsculo aí, você sabe, é uma referência à volta do Senhor Jesus. Ou seja, o propósito do Espírito Santo é nos manter firmes. O propósito do Espírito Santo, a obra do Espírito é nos manter ligados em comunhão com o Senhor. Até o dia de Jesus, até a volta do Senhor. Os irmãos, com o ministro, eles leem esse texto e eles apregam a segurança terra do crente. E de maneira absoluta, eles vão dizer, mas aí salva, salva para sempre. Será que é só isso? Claro que não, né? Nós temos uma responsabilidade na nossa jornada de fé. Assim ou não? Se você não orar, se você não buscar a Deus, o anjo Miguel, o anjo Gabriel veio orar com você, se você não abrir as escrituras para ler a palavra de Deus, se você não se interessar em estar no dia de manhã no culto de ensino na tua igreja, se você não se interessar em estar orando aqui no culto de oração, é o anjo Gabriel que vira no teu lugar? Não. Você tem que fazer isso. Essa é a parte humana. Cabe a nós. se nós fizermos essas coisas, o Espírito Santo vem e age em nós. Aí sim, ele há de completar essa hora até a volta do Senhor. Amém, querido? Você entendeu? Até aqui, semana que vem, nós daremos continuidade a essa mensagem. Fique de pé. Obrigado pela tua palavra. A minha oração é que durante essas semanas, o teu Espírito Santo venha ministrar sobre cada coração. Que a nossa jornada de crescimento espiritual, Senhor, seja atortória através do estudo, Senhor, sistemático desta epístola. se em Espírito Santo nós temos. Eu acredito, Pai, que o interesse das coisas de Deus, desde o primeiro dia da nossa conversão, Pai, que esse interesse se mantenha em alta. Pai, que o interesse das coisas de Deus se mantenha, meu Deus, vivo em cada um dos teus filhos. Nós queremos ser como o Paulo. Queremos ter corações gratos. assim como o teu servo Paulo, ele dava graças a Deus somente por se recordar, somente por recordar a fé dos irmãos de Filhos. Assim como o teu servo Paulo, Deus, era um intercessor. Ele orava com alegria, ele orava sempre, ele orava continuamente, eram todas as suas orações, não somente algumas, mas todas, ele se colocava como intercessor. Senhor, levanta aqui uma igreja intercessora. Levanta aqui uma igreja de oração. Levanta homens e mulheres aqui, Senhor, que como Paulo, semelhança de Paulo, venha interceder, venha cooperar com o Evangelho. Levanta-se aqui, irmãos, aqui que tenha prazer, essa alegria de cooperar com a obra de Deus. Em todos os sentidos, financeiramente, com o seu serviço, com o seu tempo, com a sua dedicação. em nome de Jesus, que haja uma entrega total, que verdadeiramente sejamos escravos de Jesus Cristo. Pessoas que só obedecem o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Meu Deus, a minha oração também vai pelo teu povo, pelos teus filhos que estão aqui nesta manhã de domingo, Senhor, é que o Senhor começou uma boa obra. Sim, Espírito Santo, eu creio que o Senhor começou uma boa obra em cada crente aqui, cada pessoa, que tu possas completar. Senhor, se eu não se ia ver alguém aqui desanimado, triste, sem motivações, que nesta manhã ele receba uma nova motivação, que nesta manhã ele receba um novo ânimo em nome de Jesus. Que nesta manhã ele possa entender e cooperar com o Espírito Santo nesta grande obra que ele começou na tua vida, querido. em nome de Jesus, até o dia de Jesus, até a volta do Senhor, prepara o povo santo, que nós sejamos como uma noiva, uma noiva preparada para as bodas, uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga, como dizem as Escrituras, uma noiva pura, preparada para o noivo Jesus. Prepara os teus filhos, Senhor, que haja essa alegria, esse gozo de sempre, que eu sei por sempre, no nome de Jesus. meu Deus, abençoe a todas as mães aqui presentes, Senhor, que tenha uma graça, Senhor, sobre cada mãe. Senhor, mães que têm orado, que têm lutado com os teus filhos, mães, Senhor, que têm se desdobrado para educar os teus filhos na presença do Senhor. Conceda, Senhor, tua graça, a tua força para cada mãe que está aqui presente, para cada mãe, Senhor, desta nação. Nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de louvarmos o teu nome e pelo privilégio, Deus, de examinarmos a sua palavra a cada dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém.